Quanto se beijo deve ter escutado Várias promessas de ex-namorado Baby isso, baby aquilo Mas a prática nunca houve mais que blá 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 Não perca tempo mais com esses losers Quero te usar, te deixar confusa Você sabe a real e eu estou, baby Esperando o time certo pra chegar a ti Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol E te mostrar o verdadeiro amor Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol E te mostrar o verdadeiro amor Hey lady, quero você sorrir Em volta fica mais bela, você é minha fantasy Hey lady, uma mulher como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora em seu verde Quantas vezes você acreditou Que tava com o cara certo mas se enganou Vem comigo, meu papai simples e não tem mistério Três minutos eu te provo que o negócio é sério Não perca tempo mais com esses losers Quero te usar, te deixar confusa Você sabe a real e eu estou, baby Esperando o time certo pra chegar a ti Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol E te mostrar o verdadeiro amor Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te levar embora daqui Vem comigo, meu papai simples e não tem mistério E te mostrar o verdadeiro amor Hey lady, quero você sorrir Pôr em volta fica mais bela, você é minha fantasy Hey lady, não é como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora em seu verde Hey lady, quero você sorrir Pôr em volta fica mais bela, você é minha fantasy Hey lady, não é como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora em seu verde Que deu, que deu, que deu